Uou, Bad Ours, Black Man Go, mano, vou brincar aqui um pouquinho no sorteio, velho, deixa eu vir aqui dar uma brincadinha, que vem que eu ganho uma espada de diamante aqui, né? Uma espada de diamante top, meu Deus do céu, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, uou! Ha, ha, moleque! Bom, basicamente, galera, eu gastei bastante chave, mas, mano, nasci aqui com uma espada muito louca, bicho, muito louca. Pera aí, deixa eu vir pra cá, pra cá, pra cá, o idiotinho ali tá protegendo, não era pra proteger, meu amigo, não era pra proteger, só usar aqui o baguí que não, eu já tô colocando a parada. Isso, quebra aí, boa, vamos que vamos, vamos ajudar o maluco aí, quebrar, beleza, é nóis, mano, tamo junto. Meu Deus, olha a espada de diamante, caraca, velho, eu tô muito forte, galera, literalmente fiz um sorteio insano aqui, mano, muita sorte mesmo nesse sorteio. E eu consegui uma espada de diamante aqui, o que ela tem? Ela tem, tipo, né, knockback e chama, então, tipo assim, eu já pego fogo normalmente, né, o bagulho já, né, já pega fogo. Mas, mano, veio com chama e fora a TNT, que eu consegui ainda. Mano, muito louco, muito louco, muito louco, tá, eu vou juntar um pouquinho mais de bloco aqui, pra gente conseguir dar uma ruxada na partida. Bom, já vou ruxar, então, let's go, galera, nem preciso comprar espada, acho que eu já comprei armadura, então, ah, já comprei, então tá, tá. Tá em dia, tá em dia a parada aí, vamos que vamos, let's go, let's go, te fazer a ponte aqui, né. Mano, vai tá, ó, tô treinando, galera, tô treinando, pô, bem melhor do que era antes, né, velho, sério, louco. Com o treinamento, chegamos em tudo, galera. Boa, vamos que vamos, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um pulito. Boa, uhuuu, boa. Vem aqui, ó. E aí, mano, beleza? Conheça a minha espada. Esquece, ó o knockback que ela deu no maluco, velho. Espada rara aqui de diamante, filho. Esquece, vai, vai, vai esquecendo, obrigado pelo parapente. Belezinha, vamos que vamos. Mano, o pai já pula com o parapente e já vai com a TNT na mão, mano, esquece, que o pai já vai arrebentar todo mundo. Bom, vamos pro verde agora. Puts, mano, que droga, né, a gente nem vai conseguir direito usar essa parada. Olha o que eu vou fazer, galera. Ó. Aí. Naquele ali, vai. Galera, na moral, mano, deixa o like no vídeo, velho. Ó, lembrando, o Kawai tá te pagando pra você vincular o meu código de convite. Não dá bobeira, link do Kawai na descrição. Baixa aí, vincula meu código. Se você não tá entendendo, eu vou explicar agora. Esse é o aplicativo Kawai, galera, tá rolando uma promoção aqui incrível. Se você chamar 25 amigas, você ganha 4 mil reais. Lembrando que é tempo limitado. Cara, esse aqui é o meu código de convite. É muito importante que você vincule esse código de convite. O link do Kawai tá na descrição do vídeo. É só você baixar ele pelo seu celular e vincular o código de convite. Simples e fácil, tudo grátis. E é isso, cara. Não dá bobeira, não perca sua promoção. Baixa o Kawai, link na descrição. Bora voltar pro vídeo, bora começar a fazer dinheiro juntos. E é isso aí, galera. É, galera, o Kawai é muito útil mesmo. Não dá bobeira, cara. Por favor, galera, é uma dica que eu dou pra vocês, mano. Baixem o Kawai, link na descrição. E é isso aí. Não tem segredo. Não tem nenhum tipo de segredo. Bom, vamos testar a espadinha, então. Vamos testar a espadinha. Nossa, olha o que nó que vem. Olha, olha. Jesus. Olha. Olha. Tchau, obrigado. Morre. Tchau. Olha aí que esse maluco tá, velho. Onde ele vai spawnar, deixa eu ver. Aqui, né. Deixa eu pegar ele. Nossa. É só um tapa. Só um tapa. Esse cara tá com muito medo, velho. Boa, 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 boa. Beleza, eu te vim pra cá. É, eu vou voltar. Hum, quase que eu bati o chifre. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Tem um cara aqui, ó. É bom que eu já venho pra cá. Porque daí esses malucos não vão ficar, né, dando aquela fugidinha, meu amigo. Boa, beleza. Tá ficando fudima a impressão minha, mano. Boa, já mandei um pra correr. Batei, beleza. Vamos pro outro aqui, então. Mano, amarelo é a gente, né. É, fechou. Então tá de boa. Falta só levar vermelho. Mano, que isso, velho. Essa espada aqui é muito ao pé. Ela é incrível demais, galera. Eu adoro essa espada aqui. Pera aí. Ou vermelho seu. Não, só amarelo. Esquece. Só amarelo. Boa. Tchau. Ah, moleque. Você é muito poderoso. Boa. Nossa, ainda tem dois parapentes. Obrigado. Obrigado. Mano, essa espada aqui é incrível, velho. Muito incrível mesmo. Bom, vamos que vamos. Deixa eu vir aqui. Será que eu chego? Chego. Ui. Aqueles caras que ganham pedrinha no início ali, né. E depois um protege. Aí que dá. Vai perder. Vai perder o jogo. Esse aqui também, ó. Ó. Matei. Matei os dois aqui. Mano, acho que eu tô levando todo mundo do jogo, velho. Literalmente. Falta só levar aquele vermelho ali, ó. Pra gente ganhar a partida. Tipo. Tá ligado? Eu vou me jogar aqui pra tentar cair nele aqui. Tipo, ele não vai conseguir quebrar a cama. Até porque a gente já tá com... Obsidia. Nem deu tempo de chegar. Levei as três camas. 11 kills, mano. Que espada top. Que dano. Que knockback que ela tava dando. Vamos pra outra partida. É nóis. Iniciou aqui outra partida. Vamos que vamos, galera. Vai deixando muito like. Se inscrevendo no canal. Baixem o Kawaii. Link aí na descrição. Com o dinheiro do Kawaii dá pra vocês comprar G-Cubes. O que vocês quiserem. Então não dá essa bobeira. É uma dica que eu dou sempre pra vocês. E sempre vou dar enquanto o Kawaii estiver pagando bem. Né. E, mano. Ajuda bastante as pessoas mesmo esse dinheiro. Vamos ver o sorteio nessa partida aqui como que tá, cara. Não, não é aqui. Ó, só isso aqui. Eu tenho que jogar mais 20 vezes pra completar isso aqui. Bom. Deixa eu ver aqui no sorteio. É. 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 Deixa eu ver. Parede. Rapidez. Arco. Pula. TNT. Pronto. Eu não quero Flash Fear, não. Dane-se. Ou pega Flash Fear. Ah, não sei, galera. Porque eu não curto muito Flash Fear, tá ligado? Tipo, eu prefiro muito a retrospectiva, que eu acho que ela é muito, muito, muito melhor. Acho que todo mundo concorda comigo, sem sombra de dúvidas. Ela é muito fera. Então acho que não tem sentido, sei lá, eu pegar ela, tá ligado? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei que eu tenho uma parede aqui. Então a parede eu posso, sei lá, pôr ela aqui assim, ó, tá ligado? Tipo, só pra zoar. Ah, eita. Quando me sobra uma obsidian, é porque eu esqueci algum canto. Pera aí. É que às vezes, não é que eu esqueci, galera. É que às vezes o jogo buga e não protege, tá ligado? Pera aí. Tudo protegido. Ah, tudo protegido. Bom, vamos que vamos. Sei lá o que aconteceu. Tá. Já quebraram o vermelho. Esse maluco aqui. Ah. Ah. Cara, dando um rolezinho, né? Olha, vai estar on, filho. Vai estar rápido demais. Pam, 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 pam. Já vem aqui, ó. Esquece. Já vai rodar, ó. Ó, ó. Ó. Galera, juro, a espada de diamante tava dando mais dano. Tava dando muito mais dano, hein? Vamos comprar então uma armadurinha aqui, tá? Cara, vai, vai, vai. Já tô aqui, já joguei tudo que é chave fora. Vamos pegar a Flash Peer só pra zoar, vai. Né? Só pra, só pra dar aquela zoadinha. Bora. Aí tudo bem, vai. Só pra dar zoadinha, vai. Ó. Aqui ela vai muito curto, tá ligado? Nossa, não serve pra nada, velho. Ai, sério, mano. Boa. Foi mal, velho. Mas é que, tipo assim, cara, não faz isso. Não é muito legal. Tá. Eu vou comprar aqui um adereço aqui. Ai, tô comprando com o G... Eu sempre esqueço as lojas, eu confundo. Eu comprei com o G-Club. Ai, que ódio, velho. Galera, não esquece do like. Vamos que vamos. Mano, que sorte que eu tive, velho. Espadinha top. Ó o Yellow aqui, ó. Ah, esses caras eu já mato logo, mano. Porque é cara que, tá ligado, mano? Vai ficar fugindo, mano. Então eu não curto, não. Os caras do meu time. Fechou. É cara que vai ficar, tá ligado? Correndo e tudo mais. Então é cara que nem dá. Bom, naquela hora eu tava com um Spy Diamante. Encantado, óbvio. Mas nessa aqui eu tô com armadura de diamante full. Então acho que eu tô bem forte, né? Acho que... Acho que o pai tá on, né? Quando um hacker está pelo de minha equipe. Ó. O cara me chama de hacker? Ó. Ele tá falando que tem um hacker na equipe dele. Esse aqui tá falando de mim? Ó, aqui, ó. É... Cadê? Ah, não parece. Tem que ser no outro chat, eu acho. Deixa eu ver, tipo. Aperta T. Não, não. Aqui. Acho que é nesse aqui, ó. É... Notou alguma persona com... Quando o hacker está... Susto. Sei lá o que esse cara tá falando. Será que ele me chamou de hacker? Caraca, o cara do meu time me chamou de hacker. O inimigo tudo bem, eu até entendo, mas... Pô, o cara do meu time me chamar de hacker, mano. Pelo amor de Deus. Hacker. Nossa, o cara que usa hacker no Block Man Go, ele tem que ser... Excluído da sociedade. Que meu Deus. Bora. Vamos que vamos. Pô, o gringo meio bolado comigo, hein, mano. Tá meio bolado. Boa. Vou dar essa slash purple alguma coisa, né, mano. E aí, galera, beleza? Posso solar vocês? Boa. Acho que um já foi. Boa. Fechou. Farta um. Farta um. Farta um. Tá ali, ó. Só dá um sustinho nele. Será que eu consigo matar ele rapidão? Vamos. 10 kills, uma cama quebrada. Jogamos muito. Mano, até que chamar de hack a gente foi. Aquela espada top demais no sorteio. Incrível mesmo. Duas partidas. Mas, galera, deixa o like. Que...